Você vai fazer o TJ de São Paulo e não sabe nem por onde começar a regra de três composta? Então vem comigo que eu vou mudar a história da tua vida agora. Você vai aprender regra de três composta para o TJ de São Paulo, sem seta, sem precisar saber se é direto ou inversa, só fazendo uma pergunta. Beleza? Então vem comigo para a gente começar. Eu sou o Renato e nesse vídeo, como eu te falei, eu vou te ensinar o passo a passo que os meus alunos utilizam para resolver a regra de três composta só com uma pergunta. E agora, vamos lá começar. São os avisos. Baixe o material da aula para você acompanhar e vir com a gente nessa caminhada. E agora você está pronto? Pronta? Vamos lá. Regra de três composta, galera. Se liga. Como é que eu sei que é uma regra de três composta? Primeira coisa, a definição é um processo matemático utilizado na resolução de questões que envolvem a proporcionalidade direta ou inversa com mais de duas grandezas. Ou seja, vamos deixar bem claro aqui? Essa é a teoria. É isso que você vai ver por aí. Muita teoria, 100% de teoria e 0% de exercício. Aqui não. No método MPP a gente vai direto ao ponto e fazendo com que você aprenda através das questões. Lógico, a gente dá a teoria, mas já aplica. Então vamos lá. Primeira coisa, o que você tem que saber sobre regras de três composta? Lembra disso. Regra de três composta tem mais de duas grandezas. Beleza? Regra de três composta tem mais de duas grandezas. Regra de três simples tem duas, não é o caso da aula de hoje. E regra de três composta tem mais de duas. Agora que eu sei disso, aquela é a definição que você vai encontrar nos livros, onde você for. Agora que eu sei disso, eu vou direto aqui, aplicando e aprendendo com o método MPP. Eu vou aplicar e aprender. Eu te falei que você vai resolver a regra de três composta a partir de hoje com o quê? Respondendo uma pergunta. Por quê? Na regra de três composta com o método MPP, nós usamos o método pergunta inverte. O que é isso? Pergunta inverte, Renato. Pergunta o quê, Renato? O que ele quer fazer. Inverte o quê? A coluna do que ele quer fazer. Ai meu Deus, não entendi, Renato. Como é que eu vou fazer? Vamos para a prática. Esse é o método MPP. A gente ensina o que você precisa e mostra a prática. Renato, eu nunca sei quando é regra de três. Então, para isso, você deve usar a primeira técnica do método MPP. O método MPP é dividido em três técnicas. A primeira delas, nós chamamos de método 250. Para de copiar, tá? Para de copiar. Para de copiar. Por quê? Me dá atenção. No final da aula, eu vou botar lá no grupo do WhatsApp, todo esse resumo aqui dessa aula. E também, se você é aluno do curso, fica tranquilo, porque essa aula vai entrar no curso já com resumo. Tá legal? Então, vamos lá. Dois artesãos, vamos separar, em cinco dias de trabalho, produzem 60 colares. Quantos colares três artesãos produzirão em dois dias? Ai meu Deus, eu não sei se é regra de três. O que é que você faz? O método 50 é para você interpretar as restões. Você vai sublinhar. Agora que você sublinhou, você vai montar tudo que ele te deu ali, ó. Dois artesãos, vamos lá. Cinco dias, 60 colares, beleza? 60 colares. Quantos colares, ou seja, x colares, três artesãos produzirão em dois dias? Dois dias. Três artesãos produzirão em dois dias. Show de bola? Tá aí, regra de três e regra de três o quê? Composta. Por que eu sei que é regra de três composta? Porque tem três grandezas, beleza? Deixa eu fazer aqui minha divisória. Vai ficar legal. Ah, Renato, eu tenho que analisar, sair direto ou inversa. Cara, o que eu te falei? É o método do pergunta inverte, ó. Vamos lá. Pergunta o quê? O que ele quer fazer. Então, você vai perguntar a questão. O que ele quer fazer nessa questão? O que ele quer fazer. Você vai perguntar. Opa, não ficou legal a interrogação, né? Você vai perguntar pra questão. O que ele quer fazer. Vamos ler, ó. Aí, tu vai no texto. Dois artesãos em cinco dias de trabalho produzem 60 colares. O que ele quer fazer, galera? Produzir colares. Tá aí. Aí, você vai marcar aqui a coluna do que ele quer fazer, né? O que ele quer fazer? Colares. Beleza? Tudo bem? Você vai marcar a coluna do que ele quer fazer, os colares. Uma vez que você marcou, sabe o que tu vai fazer? Método do pergunta e inverte, ó. Pergunta o quê? O que ele quer fazer. O que ele quer fazer? Colares. Inverte o quê? A coluna do que ele quer fazer. Aí, você vai trazer aqui pro lado e vai inverter a ordem dessa coluna do que ele quer fazer. As outras, tu mantém, ó. Dois artesãos. Três artesãos. Vem comigo. Presta atenção. Cinco dias. Tu vai tentar não entender, mas não vai conseguir. Tu vai entender. Dois dias. Agora, vai inverter. Vai ficar X colares. 60 colares. Beleza? E agora, Renato? O que eu faço? Cara, multiplica aqui o de cima, multiplica o de baixo e iguala. Vai dar o resultado do X. Meu Deus. Cadê a seta? Não precisa. É direta ou inversa? Não precisa. Isso dá certo na regra de três simples? Não. Isso daí é pra regra de três composta. Regra de três simples é outra aula. Pensa depois. Vamos aprender essa aqui. Porque eu tenho certeza que o teu problema é regra de três composta. Tá legal? E aí, é só multiplicar e igualar. Entendeu? Não tem mistério. Método pergunta e inverte. Pergunta o quê? O que ele quer fazer. Tu vai perguntar na questão. Vai separar a coluna do que ele quer fazer. Inverte o quê? A coluna do que ele quer fazer. Inverte. Multiplica. Iguala. Dá o resultado. Eu sempre costumo deixar a coluna do X desse primeiro lado. Aí vai ficar, ó. Dois vezes cinco vezes x igual três vezes dois vezes sessenta. O bisu, hein? Bisuzaço. Não faz a conta, por mais que tu amou um coce, porque quando tu joga pra lá, tu consegue simplificar. Três vezes dois vezes sessenta sobre dois vezes cinco. Beleza? Galera, quanto é dois vezes cinco, não é dez? Então vai ficar x igual a três vezes dois vezes sessenta sobre dez. Corta aqui esse zero com esse zero. Acabou. Aí é só fazer essa conta. Três vezes dois vezes seis. Quanto é que dá? Três vezes dois vezes seis. Seis, trinta e seis. Pronto. Acabou. Então tá aí. São trinta e seis colares que eles vão produzir. Beleza? Deixa eu ver se saiu. Não, não saiu. Beleza. Trinta e seis colares. Continua ali. Beleza? Tá aí. Trinta e seis colares. Caraca, gostei. Pode fazer mais um? Claro. Esse é o método MPP. Vamos fazer mais um. Agora usando o método dois e cinquenta. Se liga. Método dois e cinquenta. Se doze técnicos analisam quatrocentos processos em cinco dias, trabalhando seis horas por dia, é então quantas horas por dia devem trabalhar dez técnicos por três dias para analisar cem processos. Beleza? Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Doze técnicos, quatrocentos processos, cinco dias, seis horas por dia. Acabou. Quantas horas por dia, ou seja, x horas por dia, devem trabalhar dez técnicos, dez técnicos, né? Por três dias para analisar cem processos. Beleza? Aí vou fazer minha divisória aqui. Opa, ficou torto. Fazer minha divisória aqui. Pum. Beleza? Fazer minha divisória. E aí, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? O que ele quer fazer? Essa é a pergunta, né? Método pergunta inverte. O que ele quer fazer? O que ele quer fazer? Vamos para o texto? Se doze técnicos analisam quatrocentos processos, opa, o que ele quer fazer? Analisar os quatrocentos processos. Então, é essa coluna aqui, né? Vou até escrever aqui, processos. Ele quer os processos. O que ele quer fazer? Analisar os processos. Então, é essa coluna que eu tenho que marcar. Beleza? Em cinco dias, trabalhando seis horas por dia. Acabou, cara. Aí, eu trago para cá, só para eu inverter. Vai ficar, ó. Doze técnicos. O resto, tu deixa. Doze técnicos. Dez técnicos. Ó. Quatrocentos processos. Sem processos. Tem que trocar. Vai ficar sem processos. Quatrocentos processos. Beleza? Aqui, cinco dias. Três dias. Seis horas por dia. Seis horas por dia. Acabou. Zero trauma. Aí, agora faz o que, Renato? Multiplica os caras de cima. Multiplica os caras de baixo. Igual. Acabou. Só fazer isso. É sempre assim, Renato? Só toda vez. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a brincadeira? Vai ficar dez. Vezes quatrocentos. Vezes três. Vezes x. Lembra o que eu falei? Procura deixar sem a multiplicação que tem o x no primeiro lado da equação. Tá? E do outro lado, doze. Vezes cem. Vezes cinco. Vezes seis. Coisa linda. Joga pra lá. Não faz a conta ainda. X é igual. Doze. Vezes cem. Vezes cinco. Vezes seis. Dez. Vezes quatrocentos. Vezes três. Beleza? Zero trauma. Agora vamos brincar aqui de simplificar. Vou cortar esses dois zeros aqui. Tudo lindo. E vou simplificar o seis com três. Plum. Plum. Aqui vai ficar um. Vai ficar dois. Aí vou organizar aqui. Porque tá. Pra não ficar zoneado, né? Em cima, quem sobrou, galera? Doze. Cinco. E dois. E embaixo. Quem sobrou? Dez. E o quatro, né? Dez e o quatro. Beleza? Pessoal. Agora olha pra cá. Pra simplificar melhor. Pra ficar melhor pra simplificar. Eu vou fazer assim, ó. Vou cortar o doze com quatro. Aqui vai dar um. Aqui vai dar três. Vou trazer pra cá. Vou sair da tela também. Pra não correr o risco de eu ficar na frente, tá? E aí vai ficar como essa brincadeira? Vai ficar x igual. Três. Vezes cinco. Vezes dois. Sobre dez. Galera, três vezes cinco. Quinze vezes dois, trinta. Então, isso daí fica trinta. Divididos por dez. Que dão três horas por dia. É isso que eles vão ter que trabalhar. Três horas por dia, né? Cortou o zero. Tuf, tuf. Três horas por dia. É isso daí que eles vão ter que trabalhar. Zero trauma, né? Tudo lindo aí, galera? É. Pegou aí? Então, agora que tu aprendeu o método do pergunta inverte, vamos botar na prática aqui, questões de prova. Deixa eu voltar aqui. Questões de prova, né? Porque o método MPP é assim. Você vem, a gente mostra a teoria, mostra o método, já aplicando no que importa, e faz questão de prova. Não é à toa que o nosso curso pro TJ São Paulo, nós resolvemos mil questões brincando. Porque só de exercício são 500 questões. Dos cursos de exercício que nós damos como bônus da VUNESP. E além do curso de teoria que nós damos. Então, tem mil questões lá resolvidas pra gente, passo a passo, tá? Então, não perde tempo. Vem com a gente, que é o que tu precisa. Vamos lá? Questões de prova, pra você ver que funciona. O método funciona sempre ou só, toda vez. Só, toda vez, né? Então, vamos lá. Vem comigo, ó. Método 250. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Ó, método 250. Simbora. Bora! Em uma gráfica, 20 máquinas iguais, de mesmo rendimento, imprimem 7.500 páginas, em 30 minutos de funcionamento simultâneo e ininterrupto. O número de máquinas necessárias para imprimir? 1.500 páginas em uma hora, funcionando de forma simultânea e sem interrupções, será igual a... Ai, meu Deus! Meu Deus, nada! Você já tá na família, velho. Agora só falta você evoluir pro grupo dos 5%. Olha pra cá. 20 máquinas iguais. Vem comigo. 20 máquinas. De mesmo rendimento, imprime 7.500 páginas. 7.500 páginas. Em 30 minutos. Acabou. 30 minutos. O número de máquinas, ele quer a X máquinas, né? Necessárias para imprimir? 1.500 páginas. Em 1 hora, maldade. Já bota 60 minutos. Por quê? Aqui ele fala o quê? Em 1 hora. Cara, 1 hora tem quantos minutos? 60. Renato, por que você botou 60? Porque em cima tá minuto, e embaixo eu boto minuto também pra ficar mais fácil. Show de bola? Zero trauma. Agora eu vou fazer minha divisória aqui. e método do pergunta inverte. Pergunta o quê? O que ele quer fazer. Vamos ver? Vamos descobrir? Ó, vou até botar aqui nesses exemplos. O que ele quer fazer? Pergunta o quê? O que ele quer fazer. Vamos procurar. Em uma graça, 20 máquinas iguais, ele quer fazer máquina? Não. De meio rendimento, imprime em 7.500 páginas. O que ele quer? imprimir as páginas. Então, eu vou botar aqui páginas, né? Porque eu foco na coluna que eu botei. Ele quer imprimir as páginas. Aí eu foco nessa coluna aqui, eu marco ela, porque é ela que eu vou inverter. E aí acabou, né, velho? Aí é só correr para o braço. Repete aqui, ó. 20 máquinas. X máquinas. Ó, a página tem que inverter. Vai ficar 1.500 em cima. 1.500 páginas. Embaixo vai ficar 7.500 páginas. Beleza? E aí aqui vai ficar, vão ficar 30 minutos e 60 minutos. Beleza? Beleza pura? E agora, o que eu faço? Multiplico, ó. 1, 1, 1, 1, igual a zero trauma. Muito bom. Vai ficar X vezes 7.500 vezes 60, igual a 20 vezes 1.500 vezes 30. Coisa linda. Vou sair aqui para não cortar. Beleza? Agora vamos lá, família. Ó, 7.560 vai para o outro lado. Então fica X igual 20 vezes 1.500 vezes 30 sobre 7.500 vezes 60. Beleza? Agora eu vou começar a simplificação aqui, né, família? Não tem jeito. Eu vou cortar esses dois zeros. Acompanhe. Esses dois zeros vão embora. E eu vou dividir o 30 por 60, ó. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Beleza? E aí eu vou repetir aqui embaixo. X igual 20 vezes 15 em cima. Embaixo, quem sobrou? 75 vezes 2. Beleza? Deixa eu diminuir isso aqui. Fica muito bom aí. 20 vezes 15 em cima e embaixo. 75 vezes 2. Vou trazer para cá para você ver melhor. É, 20 vezes 15 dá... Vou fazer a conta logo, né? 300. 75 vezes 2 dá 150. 300 por 150. Isso daí dá 2. Acabou. Qual é o meu gabarito? 2. Marca o V da vitória na letra A. Jailove. Tuf, tuf. Do zero, né? X igual a 2. Então serão necessárias duas máquinas. Muito bom, né? Muito bom. Chegou aí o teu resultado. Deixa eu molhar a palavra aqui. Vou tirar o... Vou deixar mudo para você não escutar, né? Nem deixei. Molhei a palavra. X igual a 2. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E agora, cara? Olha o caso aqui da nossa aluna do TJ... A Débora Melo, aluna do nosso curso para o TJ São Paulo. Se liga, se liga, se liga, se liga. Agradeço a vocês, professores Renato e Marcão, por toda a dedicação e inteligência compartilhadas conosco. Encontrei vocês pesquisando sobre razão no YouTube. Porque não tinha conseguido entender com um outro curso. Que tinha um outro curso que tinha o conteúdo muito extenso. Sei que é interessante saber tudo, mas o objetivo não é ser professora de matemática. E com vocês aprendi. Depois estudei para o concurso do Ministério Público de São Paulo, nível fundamental. Só pelo conteúdo gratuito e gabaritei matemática. Palmas! Essas palmas são para vocês, que conseguem passar conteúdos, para mim, bem complexos, de uma forma simples e fácil de entender. Agora faço parte dos 5%, porque o objetivo agora é muito mais complexo. Não tenho tempo que gostaria para dedicar-me aos estudos que andam a passo de tartaruga, mas andam. Isso que é importante. Sei que com a ajuda de Deus, o conhecimento de vocês e meu esforço, mais cedo ou mais tarde alcançarei meu sonho. Obrigada por tudo, Débora Melo. Então, esse daí é o caso da Débora. Estudou com a gente, é aluna do TJ de São Paulo, faz parte do grupo dos 5%. Renato, o que é grupo dos 5%? Me fala. 95% do nosso conteúdo é gratuito, de qualidade. E 5% dele é o nosso melhor conteúdo que eu pago. Então, ela estudou com a gente, ela estava estudando por algum curso, não conseguiu entender, por quê? Os cursos dão muita teoria e estão mais preocupados. Muito professor de matemática está preocupado em mostrar que ele sabe muito, que ele é o bam, bam, bam. Professor de matemática tem muito nisso, né? Aí dá muita teoria, demonstra tudo. Cara, aqui a gente só está preocupado em, serve para você ser aprovado? Sim, então vamos embora. O que a gente quer é que você seja aprovado. É direto ao ponto, como você pode ver, sem perceber. Eu não quero formar professor de matemática. Se você quer ser formado professor de matemática, vai fazer uma graduação de matemática. Aqui é para você ir direto ao ponto, aprender o que você precisa. Esse é o método da MPP. Por isso que ele funciona, porque a gente não fica de queri, queri, coro, coro, coro. A gente mostra a prática que é capaz. Beleza? E aí ela fez o Ministério Público fundamentar o gabaritou só com os conteúdos gratuitos aqui. Para você ver que é de qualidade. Agora, o outro desafio, o Tejado de São Paulo, ela veio para o grupo dos 5%. Então, Débora, muito obrigado. É um prazer ter você no grupo dos 5%. E eu espero que você que está vendo esse vídeo agora, seja o próximo a entrar no grupo dos 5% do Tejado de São Paulo. Por quê? Não adianta. Matemática e raciocínio lógico do Tejado de São Paulo vai te deixar de fora. E a nota de corte vai ser alta. Então, não adianta. A galera está estudando, se preparando. Quem mandar bem em matemática e raciocínio lógico vai conseguir ficar na frente de muita gente. E a gente pode te ajudar. Como a gente pode te ajudar? Está aqui. Para entrar no grupo dos 5% do Tejado de São Paulo, está aqui. Esse é o curso que vai fazer você chegar lá. É o nosso curso de matemática e raciocínio lógico. Ainda tem mais 4 bônus exclusivos para o Tejado de São Paulo. Você vai ter toda a teoria de matemática do Tejado de São Paulo. Toda a teoria de raciocínio focada no que a Unesco gosta de cobrar. Além disso, você tem um curso de exercícios. É o SEX. Curso de exercícios é separado por assuntos do seu edital. Você vai ter mais questões. Nós já vamos fazer na teoria. Vamos fazer mais questões no curso de exercícios. Todos separados por edital. Se eu não me engano, esse curso está com 230 questões. Depois disso, você vai ter o CTP. Centro de treinamento de prova. A gente pega a prova na íntegra. Qual é a diferença do SEX para o CTP? SEX e exercícios separados por assuntos. Direto ao ponto. CTP, prova na íntegra. Tem 220. Só aí já são 500 e poucas questões. Se eu não me engano. Só esses dois já dão 500 questões. Tá, 270 num, 230 no outro, se eu não me engano. 500 questões. Tem a numeração. Só você clicar no link que vai ter. Tudo lá, bonitinho. 500 questões. Ainda tem mais simulados. Acabou isso. Tem mais simulados focados na Vunesp que a gente entrega para você. E é muito conteúdo. Muito conteúdo para você aprovar. Por quanto tempo eu posso acessar? Hoje nós estamos te dando mais seis meses de acesso. Esse bônus aí vai ter um novo curso. Nós estamos te dando mais seis meses e você tem acesso com esse bônus por um ano ilimitado. Hoje a gente está te dando mais seis meses de acesso. Então, cara, não perde tempo. Toca aqui embaixo. Clica. Vem. Porque você precisa saber o que a Vunesp vai te cobrar. E está tudo lá dentro para você. Beleza? Clica aí. Não acabou a aula não. Ainda tem mais uma questão. Clica aí. Quando acabar, já clica. Aqui em cima também está aparecendo. Já clica e vem. Chega de ficar de fora do TJ São Paulo por conta de matemática e raciocínio lógico. Você tem que mandar bem. Beleza? E a gente está aqui para te ajudar. Além disso, tem o nosso suporte ao aluno. Se eu tiver alguma dúvida, Renato, como é que eu faço? Abaixo de cada aula tem o suporte ao aluno. Você clica lá, envia e a equipe vai te responder. Beleza? E até 72 horas úteis. Agora vamos lá para cá. Fazer a nossa questãozinha. A questão do TJ São Paulo. E você vai falar. Mas Renato, em 2019 não teve prova para o TJ São Paulo. Teve uma prova para administrador judiciário, para nível superior. Vamos lá matar essa questão. Método 250. Isso, bora. Bora. Em um órgão público, um grupo de trabalho com 15 funcionários é formado para elaborar uma tarefa. Verifica-se que após oito dias do início do trabalho, apenas 30% da tarefa havia sido elaborada. Em função disto, mais cinco funcionários foram incorporados ao grupo a partir do nono dia, dando continuidade ao trabalho. Supondo que todos os funcionários apresentem desempenhos iguais e constantes, tem-se que toda a tarefa, incluindo os oito dias iniciais, será elaborada ao final de... Meu Deus, meu Deus, nada. Tu está com o método do MPP. Vem comigo, ó. Quinze funcionários. Vou separar aqui, ó. Quinze funcionários. Pô, está mais para frente. Então, vamos lá. Quinze funcionários, né? Verifica-se que após oito dias, ou seja, esses quinze funcionários trabalharam oito dias. Após oito dias, eles trabalharam oito dias. Oito dias. E fizeram apenas 30% da tarefa. Então, em oito dias, eles fizeram 30% da tarefa. Pegou a maldade? Né? Em função disso, mais cinco funcionários foram incorporados. Opa! Eu tinha quinze. Mais cinco foram incorporados. Ou seja, eu fiquei com vinte funcionários. Tá legal? Nono dia, para terminar a tarefa, né? Dando continuidade ao trabalho. Ou seja, se 30% da tarefa eles fizeram oito dias, o restante eles vão ter que fazer 70% da tarefa. Aí tem que estar contigo, que o total na porcentagem é 100%. Aí eles vão levar X dias. Beleza? Então, de novo, ó. Quinze funcionários. Verifica-se que após oito dias, apenas 30% da tarefa havia sido elaborada. Então, os quinze funcionários trabalharam oito dias e fizeram 30% da tarefa. Pegou a maldade? Aí eles mandaram mais cinco funcionários. Eu já tinha quinze. Como eles mandaram mais cinco, eu passei a ter 20 funcionários. Correto? Que vão fazer os 70% da restante da tarefa em X dias. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Perdão. Agora vamos lá. Beleza, né? Aí, o que a gente faz? Qual é o método? É o método do pergunta e inverte. Pergunta o quê? O que ele quer fazer? Vamos ver o que ele quer fazer? Eu não vou nem escrever. O que ele quer fazer, ó. E o órgão público, um grupo de trabalho com 15 funcionários, é formado para elaborar uma tarefa. Verifica-se que após oito dias, apenas 30% da tarefa. Opa! O que ele quer fazer? Elaborar a tarefa. Então, qual é a coluna que eu tenho que inverter a da tarefa? Acabou. Pode ir direto. Tudo lindo? Então, vamos lá. Vem comigo. Vai ficar assim, ó. Quinze funcionários. Vou repetir. O que ele quer fazer? Elaborar a tarefa. Então, marca a tarefa. É ela que tu vai inverter. Beleza? Quinze funcionários, vinte funcionários. Tudo lindo, né? Oito dias. X dias. Inverte. 70% da tarefa. 30% da tarefa. Acabou. Aí, agora faz o quê? Multiplica, 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 multiplica e iguala. Bora lá? Vou trazer para cá essa conta para a gente matar. E vai ficar como? A coluna de X, ó. Vinte. Vezes X, vezes 30. Igual. Em cima, quinze. Vezes oito, vezes 70. Maravilha? Tudo lindo. Vai para o outro lado. Fica X igual. Quinze. Vezes oito, vezes 70. Sobre vinte. Vezes 30. Maravilha. Então, vamos lá. Vem comigo. Corta esse zero. Tuf, tuf. E aí, eu vou fazer essa conta. Quinze vezes oito. Vou simplificar mais real. Ah, vou sim, cara. Tem um quinze e um três aqui, ó. Se liga. Olha para cá de verde, ó. Quinze dividido por três. Aqui dá um. E aqui dá cinco. Vou fazer, né? Aí, fica X igual. Cinco. Vezes oito. Vezes sete. Que sobrou em cima. Embaixo. Sobrou vinte. Maravilha? Aí, eu vou sair daqui, ó. Para eu poder fazer com mais tranquilidade, né? Seguindo isso, eu vou trazer para cá. Para você acompanhar. Cinco vezes oito. Quarenta vezes sete. Duzentos e oitenta. Então, vai ser X igual. Duzentos e oitenta. Divididos por vinte. Correto? Corta aqui, ó. Tuf, tuf. Vinte e oito por dois. Isso daí dá catorze. Então, eles vão completar ali em catorze dias. Maravilha? Aí, você vai virar para mim e vai falar. Ai, Renato. Não tem catorze dias. Eu vou falar para você. Agradece a Deus. Por quê? Olha, tem-se que toda tarefa, incluindo os oito dias iniciais. Ou seja, para achar o total, o tempo total. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar os oito dias iniciais. E somar com os catorze finais. Vamos dizer assim. Então, levou vinte e dois dias. Maravilha. Então, eles levaram na real. Foram vinte e dois dias. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca o V da vitória que tinha essa pegadinha. Zero trauma. Tudo lindo. Método do Pergunta Inverte. Não precisa mais ficar preocupado aí. Se você vai ter que ver seta. Você vai ter que ver se é direta ou inversa. Então, olha para cá. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui. Olha para cá. Você não precisa. Viu? No início do vídeo eu falei. De repente, tu não levou fé. Agora que tu veio. Que bom que tu veio até o final. E aprendeu o método Pergunta Inverte. Isso daí, cara. Tem muita questão. Tem no sexo questão disso. Tem no próprio... Na própria parte de teoria. A gente faz muito. Só de exemplo eu faço uns oito ou nove. Tá? Deve ter uns vinte. Umas vinte questões brincando lá. Para a gente quebrar tudo. Dezoito a vinte questões só disso. Na teoria. E ainda tem o sexo. É muita questão, cara. Tudo que tu precisa está lá dentro. Então, galera. Fala para mim. Se tu gostou do método do Pergunta Inverte. Coloca aqui nos comentários. Eu vou ler um por um. E responder. Eu fico amarradão. Dá o teu like se essa aula te ajudou. Se não te ajudou, não tem problema. Dá deslike. E fala o porquê do deslike. E a gente vai estar sempre melhorando. Tá? Inscreva-se no nosso canal. Que está aqui embaixo. Ativa as notificações. Porque todo dia tem vídeo novo. Terça, oito horas. Tem uma aula. Onde nós ensinamos a interpretar questões de matemática. Toda terça, oito horas ao vivo. Então, toda segunda. Nesse horário. Oito e meia. Tem aula para o TJ de São Paulo. Então, cara. Não perde. É muito conteúdo. Se você já faz parte do grupo dos cinco por cento. Essas aulas entram no seu respectivo curso. TJ de São Paulo. TJ de São Paulo. E assim vai. Show de bola? Zero trauma, galera. Então, ó. Muito obrigado a todos. E agora chegou a hora da nossa mensagem. Ó. Para ser um campeão. Você tem que acreditar em si mesmo. Quando ninguém mais acredita. Cara. Ninguém mais acredita em você. O que tu vai fazer? Vai continuar acreditando. E vai continuar fazendo a sua parte. Porque você é capaz. Você é um campeão. Você consegue. Beleza? Galera. Muito obrigado a todos. Foi um prazer. Coloca aí como essa aula te ajudou. Se acabou o teu trauma. Com regras de três compostas. Porque assim fica muito mais simples. Valeu, galera. Um beijo. Muito obrigado. Até uma próxima aula aqui no nosso canal. Porque o MPP não para. E vem você. Também. Para o grupo dos cinco por cento. Vai ser um prazer te guiar nessa caminhada. Um abraço. Um abraço.